Alegria do Senhor seja sempre a tua força, amado irmão, amada irmã, diante de Jesus sacramentado. Pedir ao Senhor por você nesta capela, das irmãs beneditinas da divina providência. Pedir a Deus aqui que providencie o necessário para cada um de nós. Aqui junto a essa capela, essas irmãs tem um complexo belíssimo, um trabalho com crianças que foram deixadas pelo conselho tutelar, demandadas pelos juízes para que fossem para abrigo. Mas não é um trabalho qualquer, um trabalho onde você dá dignidade a essa criança, você dá dignidade a esse que está num processo de mudança, de transformação. E essa dignidade as irmãs dão nas famílias sociais. Essa criança tem um pai e uma mãe social e com esse trabalho reúnem entre 10 crianças, no máximo 12, em uma família com um pai e uma mãe social. E a partir dali uma reinserção na vida. Muitas dessas crianças depois irão para a adoção. Outras voltam para o ser de tua família e algumas são inseridas de novo na sociedade, já pela idade, vão trabalhar fora, vão já exercer as suas funções para o seu benefício, seu sustento próprio. Eu quero diante de tudo isso, rezar, clamar a Deus por essa obra, por cada criança que aqui está, umas irmãs em especial, por essa vocação, por esse chamado. E nessa semana rezando pelos pais, pedindo a Deus que suscite vocação paterna verdadeira. E que essas crianças também saindo daqui possam ter essa vocação de ser pai, de ser mãe, de exercer, realizar uma família em moldes diferentes das que cada uma delas enfrentaram para chegar aqui. E clamando tudo isso junto à obra Evangelizar, a TV Evangelizar, a sua rede católica da igreja. Ajude-nos a manter essa obra, faça parte dessa grande associação de fé, de irmandade e de amor. Seja você um sócio mantenedor. Liga no 041-3221-6060, tecle 1, se torne associado. Você que já é. Mantenha em dia a sua contribuição, a sua colaboração com esta obra e participe da campanha da Santa Chagas 2016. Nesta fase da campanha, nós estamos na quarta etapa, Chaga do Pé Esquerdo de Cristo, clamando pela virtude da esperança e pedindo ao Senhor que, principalmente, na parte de oração, sustentação de oração, faça com que a nossa oração possa nos ajudar a superar todos os traumas e dificuldades da família. Vamos orar juntos, com certeza. Conseguimos ir muito mais além do que uma pessoa individualizada no seu mundinho. A palavra de Deus para hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. Os fariseus vieram perguntar, para pô-lo à prova, é permitido ao homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu Jesus, não deixe que o Criador no começo fez o homem à mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão um a sua carne. Assim já não são dois, mas um a sua carne. Portanto, não separe o homem ao que Deus uniu. Disseram-lhe, então, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério. Seus discípulos disseram, se tal é a condição do homem, a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe, nem todos são capazes de compreender isso. O sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são, ou são, desde o ventre de sua mãe. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. O Evangelho traz na sua máxima elementos fantásticos. É permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Então, lembrando, nós temos uma questão social, na época de Moisés, que permitiu, pela dureza do coração, vai dizer o Senhor Jesus, pelas incompreensões humanas, pelas incompreensões naturais. E diante de tudo isso, acabavam despedindo. O homem devolvia a mulher para a família, e simplesmente pelo motivo que ele achasse cabível ali na hora. E a família tinha que aceitar. O que Jesus está colocando claro para nós, neste novo povo que surge, nessa nova raça que surge, aquele que se casa, aquele que se dá em casamento, é até que a morte os separe. O casamento é indissolúvel. É indissolúvel. Tá certo? E aí, você casou no civil, casou no religioso, é até que a morte os separe. A condição. Outros meios, outros modos, aí são critérios seus. Mas, padre, aí, como é que a gente faz? Não deu certo e tal. Não deu certo por quê? Por que será que não deu certo? Vamos parar um pouquinho aqui, e daqui a pouco eu volto com essa reflexão no segundo bloco. Voltamos com o programa Com a Palavra, aqui na Rede Católica da Igreja. Juntos, é um dia que dizemos muito mais. A palavra de família é sempre um desafio para nós. Por isso, esta etapa, a quarta etapa da Santa Chagas de Jesus 2016, nós estamos pedindo no pé esquerdo a virtude da esperança, é claro. Mas, através dessa virtude, que o Senhor nos permita vencer todos os traumas do quê? Da família. E, entre eles, divórcio. Divórcio, divórcio, tornou-se um câncer social. Porque as pessoas acham que pode casar, já sem estar comprometida com o outro, porque se não der certo, a gente separa. Fica fácil isso, porque não há compromisso. Não há responsabilidade com o outro. Não há cuidado. Gente, quem une-se ao outro quer ser cuidado, quer cuidar. E o casamento, entrelaço e matrimonial, como vocação, é isso. Nós cuidamos da reputação, nós cuidamos da economia, nós cuidamos da procriação, ou seja, da descendência de cada um. Não é bonito isso? Vocês sabiam, olha, um homem e uma mulher se uniu, uma família. Às vezes eu vejo pela minha casa, nós somos três irmãos, eu e mais duas irmãs. Os sobrinhos, é a certeza que nós vamos ter continuidade, de que não morreu aqui a família. Nós vamos além, vamos passar por mais tempo. Então, a família do meu cunhado, a mesma coisa. A família dele agora cresce. Uniu-se a minha irmã e os dois agora, então, constituem uma nova página da história. Bonito isso. E isso é cuidar um do outro. É cuidar da descendência um do outro. É cuidar da história um do outro. É muito mais além do que apenas encontro. É cuidar também da santificação. Né? Porque à medida que o casal encontra-se, se desencontra, vê os seus desafios, as suas crises, as problemáticas existem. Glória a Deus. Porque se não fossem os problemas, tudo seria muito simples. Tudo seria muito fácil, muito tranquilo. As coisas precisam de um agito para que elas possam mudar. Precisam de agito para que elas possam se transformar. A metamorfose acontece com os abalos. As cisões nas rochas acontecem com os grandes tremores, os grandes abalos. E é diante desses abalos que a gente se fortalece mais ainda. Então, é permitido? Não. Por que permitiram lá atrás? Pela dureza do coração. Agora, é bonito a palavra porque ela diz, antes não era assim. E é fato. Olha a história da criação. Adão e Eva. Adão e Adamar. Por causa do fato de que Eva lhe deu lá o fruto proibido a comer. Eles separaram? Divorciaram? Por que Caim matou Abel? A mãe e o pai se divorciou? Olha Abraão e Sara. Diante dos conflitos que enfrentaram, divorciaram por isso? Não. Não. Olha a mulher de Ló. Se ela não tivesse se voltado atrás, ela rompeu. Ela se tornou estátua de sal. Mas teriam vivido a promessa de Deus. Percebe então, quando nós intencionamos, intentamos juntos, vencemos. Mas tem que se tornar um só. Um só corpo, um só coração. Se pensarmos como meramente homens de carne e osso, e não como uma condição espiritual superior a nós. E não fazer da relação algo enfadonho, pesado, difícil para carregar. Conflitos existem para ser superados. Se não deu certo algo hoje, sente e conversa. Tiveram algum desentendimento? Sente e conversa. Pontua. Fala um para o outro. Se abre. Seja verdadeiro. Ai, mas eu tenho a melhor amiga para eu contar. Melhor amigo do esposo é a esposa. Melhor amigo do esposo, da esposa é o esposo. Vale, mas é do mesmo sexo, é a pessoa que convive. É a melhor pessoa para você confidenciar. É com quem você tem que partilhar tudo e o todo da tua existência. É com quem você tem que viver uma fidelidade constante. Uma cumplicidade constante. Ah, então, mas aí eu quero sair com as minhas amigas. Primeira pessoa com quem você tem que querer sair sempre é com teu marido e com a tua esposa. É com esse. É nesse entrelaço aqui. Precisamos ter amizades? Precisa. Precisa ter amigos, amigas? Precisa. Precisa ter pessoas de... Precisa. Mas se vocês não tiverem confiança e intimidade, constância um com o outro, vão se perder no caminho. E aí, depois é a igreja que se torna a responsável de tudo isso, quando não é. Quando a igreja está te dizendo, o caminho que nós estamos pedindo a você é o mesmo caminho de Cristo. Eu vou pedir a Deus a bênção especial hoje sobre o matrimônio, sobre o seu casamento e principalmente por você que passa por desafios no casamento. Algo que te deu sobre ti, filho, filha, diante dos desafios matrimoniais. A bênção do Deus poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus faça próspero o teu entrelaço matrimonial. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro.